Hoje é aniversário de um robozinho muito simpático, o rover Curiosity da NASA. Irmão mais velho do Perseverance, que nesse momento viaja em direção a Marte, o Curiosity completa oito anos de exploração do planeta vermelho. Sua missão estava programada para durar um ano marciano, pouco menos de dois anos terrestres, mas sua longevidade superou as expectativas. Durante sua estadia em Marte, ele perfurou 27 amostras de rochas, coletou seis amostras de solo e percorreu mais de 23 quilômetros. Além disso, o Curiosity detectou nuvens de metano na superfície do planeta, e o robô ainda fez muitas imagens, entre elas a maior foto panorâmica da paisagem marciana até hoje, a Terra e Vênus nos céus do planeta e uma selfie antes de escalar o monte. Uma de suas descobertas mais impressionantes foi o fato de a Gale Crater já ter abrigado um sistema de lagos e riachos no passado. Essa cratera de 154 quilômetros de largura serviu como ponto de pouso do rover em Marte. Resistente, o Curiosity sobreviveu aos rigores do clima marciano e a várias panes. Sua vida útil é limitada apenas pela durabilidade de sua fonte de energia, que é um gerador termoelétrico à base de plutônio. A expectativa é que ele continue explorando o planeta até 2026. Apoio do clima marciano e a grandeza. Apoio do clima marciano e a grandeza. Apoio do clima marciano e a grandeza. Obrigado.